MÚSICA 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 Escuta o som de olhar pro céu Eu nunca vi Nada de perto tão bonito Parece que Guarda meu mundo num sorriso Que amanheceu E faz da minha dimensão Particular Me descontrói os muros E faz enxergar por outro ângulo Tudo que eu já Pensava conhecer e dominar E me multa sem saber E repaz e perceber E desfaz